Falávamos mais cedo aqui sobre a pesquisa do IBGE sobre analfabetismo, não só sobre isso, né, sobre educação em linhas gerais e é o nosso tema com o Renato Meirelles hoje. Primeiro vamos falar sobre os números do analfabetismo, esses números recuaram, só que a gente vê uma concentração muito grande e preocupante desses casos no nordeste do país, né, Renato, bom dia pra você. Bom dia, Carlinha, Sheila, bom dia aos ouvintes da Band News. Eu tinha prometido vir com notícias melhores, mas continua difícil dar boas notícias no Brasil. Eu digo isso porque por mais que a taxa de analfabetismo tenha caído de 19 para 2022, com uma pandemia no meio e isso de alguma forma deva ser celebrado, na prática o que nós estamos vendo é que o nordeste, que concentra aí um quarto da população brasileira, tem a maioria absoluta de analfabetos do nosso país. Imagina que o grau de analfabetismo na região nordeste está em 11,7% e na região sudeste, que concentra os estados aí mais ricos do país, o estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Espírito Santo, o analfabetismo cai para 2,9%. Nós estamos falando que, na prática, nós temos o nordeste numa proporção muito maior de analfabetos do que no restante do país. E isso não é à toa que acontece. Isso tem a ver com uma desigualdade regional de muitos e muitos anos do nosso país, onde os empregos, em especial os empregos de área urbana e não de área rural, estão presentes nas regiões mais ricas do nosso país e não na região nordeste. Acho que os investimentos estatais foram ainda priorizados nos últimos anos na região sudeste, ao invés de serem priorizados na região nordeste do país. E mais do que isso, que a pandemia, onde se levou o homeschooling para algumas camadas da população, também atingiu mais a região nordeste do que a região sudeste do país, por mais que a concentração grande do analfabetismo no Brasil se dá na população mais velha no Brasil. Aliás, Carly Sheila, um dado interessante para o nosso ouvinte. A distância da escolaridade entre os mais ricos e mais pobres na faixa jovem é três vezes menor do que a distância da escolaridade entre mais ricos e mais pobres, que acontece na população acima de 50 anos de idade. Isso é uma boa notícia, porque mostra que o gap educacional entre mais ricos e mais pobres diminuiu com o passar dos anos, mas ao mesmo tempo coloca um grande desafio de inclusão profissional para esses brasileiros de menor renda, que são mais velhos, mas que com uma escolaridade muito mais baixa não conseguem arranjar emprego. E aí E aí